O que uma pessoa com bipolaridade precisa estar atenta? O que ela não pode consumir? O que ela pode, o que ela deve fazer de rotina, de hábitos? Existem algumas coisas que podem proteger alguém com transtorno bipolar. Primeira e mais importante delas, o sono. O sono não é qualquer coisa. A questão é que a maioria dos bipolares, não todos, mas a maioria tem um cronotipo noturno. O que seria esse cronotipo? A pessoa sente menos ativo durante a manhã e começa a ativar mais durante a noite. Todo mundo conhece aquela pessoa que deu as férias, começa a dormir 2 horas da madrugada, 3 horas, 5 horas. De repente vira para 6 horas jogando videogame, vendo série no Netflix e por aí vai. Então a pessoa que naturalmente é mais ativa à noite. Não são todos os bipolares, mas a grande maioria tem esse cronotipo noturno. Até aí tudo bem, porque parte da população tem esse tipo de cronotipo mesmo e está tudo bem dessa maneira. O problema é que na bipolaridade isso pode desregular ainda mais dependendo do hábito que eu crio em cima disso. É aquela questão que a gente conversou de que na neurobiologia transtorno bipolar, o ritmo biológico, o ritmo circadiano é essencial. Então a pessoa vai precisar criar uma higiene, uma rotina de sono para que ela durma sempre no mesmo horário. Principalmente acorde sempre no mesmo horário. Então para a pessoa que está hoje com o sono muito desregulado, vai ser mais fácil para ela começar a regular o horário de acordar. Porque o horário de acordar, você tem um despertador, você controla. Está mais no seu controle do que o horário de dormir. Às vezes o horário de dormir você não controla tão bem assim. Ah, mas olha só, presta atenção. Você pegou um despertador e coloca lá, você tem o controle da sua hora de levantar. Aí não vai tentar fazer milagre. Se a pessoa está acordando sempre em 11 horas da manhã, ela vai estabelecer meia hora mais cedo por semana. Então ela acorda às 10h30, depois ela acorda às 10h, depois elas acordam às 9h30, depois ela acorda às 9h. E eu vou puxando o meu horário de despertar para um horário razoável. Porque eu quero dormir e você precisa dormir entre 7 e 9 horas. Mas não são qualquer 7 ou 9 horas. Essa é a pegada que muitas pessoas, com o transtorno bipolar ou não, não entendem. É diferente se eu durmo 7 horas entre 5 da manhã e meio-dia, ou se eu durmo 7 horas entre 10 da noite e 5 da manhã. E na bipolaridade, essa privação do sono, essa inversão do seu ritmo circadiano, traz muitos e muitos sintomas. Então, prioridade número 1, ajustar o sono. Horário regular de acordar todos os dias e horário regular de dormir todos os dias. Ah, e o final de semana, e a baladinha, e o feriado? Não tem final de semana, baladinha e feriado. Na verdade, até tem. A gente sabe que as pessoas vão sair um momento ou outro disso. Mas o quão mais regular a pessoa consegue ser nesse horário, melhor. Inclusive final de semana. Porque o seu cérebro não tem final de semana. Ele não funciona diferente. Tipo, agora é domingo e eu vou mandar mais dopamina. Não existe isso. O cérebro vai funcionar da mesma maneira. Então, ele precisa de um ritmo biológico da mesma maneira. Segunda a segunda. E aí? Eu acordei pela manhã. Eu quero regular o meu ritmo biológico. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ali a cortina fechada. Vou abrir o meu WhatsApp, Instagram, conferir durante meia hora, 40 minutos. Que eu sei que é isso que você faz. A maioria das pessoas hoje faz isso. Você acorda e você faz o quê? Pega o Instagram e vai rolar dedo. Pega o WhatsApp e vai rolar dedo. Isso aí é péssimo, péssimo hábito. O que a gente precisa? Acordou, se expõe à luz natural. Não é para olhar para o sol, não é para ficar pegando sol, não é isso. Você precisa ir imediatamente ao acordar e ir lá se expor à luz natural. Seja de frente para uma janela, seja na varanda, seja saindo para caminhar, melhor ainda. Por quê? Por causa daquele mecanismo. Luz vai bater na sua retina, que vai lá para o núcleo supraquiasmático, que é o relógio mestre do seu cérebro. E vai avisar para o seu cérebro, acordamos, ativamos. Agora é hora. Agora é hora. Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro evoluiu ao longo de milhões de anos. É assim que ele evoluiu. É bizarro isso. Quando eu estava com sono muito desregulado, eu fui atrás de fazer isso, de acordar e já tomar um sol bem na hora. Eu estou acho que há uns seis meses fazendo isso já. E eu sempre acordo no mesmo horário, sem despertador. Sempre é 7 ou 7.15. Sabe? É uma coisa bizarra, assim. É mágico, parece. Aí, viu? Você não é mágico, hein? É tecnologia. Parece mágica, mas é ciência, né? É um simples que não mais está à nossa disposição. Por quê? Porque o nosso ambiente hoje é um ambiente alterado, é um ambiente artificial. Isso daí, antes, seria o feijão com arroz, por assim dizer. O que é que você ia fazer? Você acorda no meio da caverna ou o sol está batendo. O sol está batendo. Isso é natural para o ser humano. A gente evoluiu nesse ambiente. Mas alteramos o nosso ambiente tanto que hoje aquilo que é natural é difícil de obter. Às vezes, onde você vai obter uma luz natural legal se você mora num prédio em São Paulo, cercado por vários outros prédios? É mais difícil. Porém, essa luz natural vai despertar o seu cérebro naturalmente e vai começar a regular o seu sono. Tanto é que você, com essas medidas simples, já está falando que conseguiu. Que agora você está acordando naturalmente. E o tal de acordar naturalmente é um claro sinal que você venceu. Parabéns, você venceu. Parabéns, você venceu. Por quê? Porque o seu próprio cérebro está dirigindo isso agora. Você não precisa mais do despertador. E esse é, e essa deveria ser o ritmo biológico de todo mundo. É sinal de um sono saudável. Eu vou adormecer no mesmo horário e vou acordar no mesmo horário. Por quê? Seu cérebro é como um relógio. Ele gosta de ritmo. Ele gosta de ritmo. A melatonina, ela gosta de disparar sempre no mesmo horário. Para te dar aquele soninho legal. Depois ela gosta de ir embora no mesmo horário. Para o seu cérebro começar a ativar. Só que eu não posso bagunçar com ela. E é o que a maioria das pessoas está fazendo. É o que você está fazendo aí. Eu tenho certeza. Por quê? Eu chego à noite e faço o quê? Tela na minha cara. É celular na minha cara. É computador. É televisão, etc. E tal. Aí o que eu faço? Levo o celular para a cama. Computador na cama. Essa luz que está emanando do nosso computador. O seu cérebro compreende como o quê? É dia. É de dia. Tem luz aqui. Durante a evolução humana não existia o computador. Então tinha luz. É igual a sol. Porque é igual a dia. Logo, hora de trabalhar. Então muita gente fica aí com a cara na tela. A noite inteira. E não entende por que não consegue pegar no sono. Por quê? A mensagem que você está dando para o seu cérebro é claro. Está de dia. É hora de ficar acordado. É hora de ficar ativado. Faz parte de um bom higiene do sono fazer o quê? Desligar as telas pelo menos uma hora antes do seu horário de dormir. E dormir sempre no mesmo horário. Tentar fazer com que sua casa pareça o máximo uma caverna possível. O que é uma caverna? Era um local escuro. Era um local que tinha no máximo ali uma luzinha amarela, bruxelante, né? De um fogo. No máximo isso, né? Criar esse ambiente onde você vai conseguir dormir. Sem barulho, sem excesso de atividade ou impulsos mentais durante ali essa uma hora, uma hora e meia antes de dormir. Sempre no mesmo horário. Então essa regulação do ritmo biológico é essencial na bipolaridade. Só que a gente tem algumas coisas que as pessoas não percebem. E aí vale para qualquer pessoa sofrendo com insônia. A gente tem algumas coisas que se chamam Zeitgeber. Que basicamente é uma palavra em alemão que significa aquilo que dá o tempo, aquilo que está doando o tempo. Que são marcadores de ritmo biológico para o seu cérebro. Ah, peraí, que negócio é esse? É que o seu sono é uma atividade das 24 horas do dia. Você quer consertar a sua insônia à noite? É uma atividade de 24 horas por dia que eu tenho que usar esses elementos a meu favor. Quais são os elementos? Luz. Então eu preciso usar a luz a meu favor. Foi o que você fez. Luz natural pela manhã. Você tem horário de alimentação. Como assim horário de alimentação? É isso. Dá uma dica para o seu cérebro. Você precisa sempre se alimentar nos mesmos horários. Horário de atividade física. De preferência sempre no mesmo horário. Mas peraí, eu não consigo ser todo dia no mesmo horário. Então vai no horário que der. Atividade física é tão importante que qualquer hora que der, vai lá e faz. Mas se tem atividade física, você pode escolher sempre no mesmo horário. Tudo isso está levando informações para o meu cérebro de que, olha, esse é o nosso ritmo. É assim que tem que ser. Quando chegar a noite, ele vai saber que é hora de dormir. E um outro tipo de movimento que poderia, em menor grau, em menor intensidade, dar o ritmo biológico é a socialização. Por incrível que pareça, aquele momento que você socializa, que vê o pessoal, também informa para o seu cérebro qual é o horário do dia que está acontecendo isso. Quando você manipula o seu ambiente a seu favor, de modo que todos esses elementos estão alinhados sempre em uma rotina, o que é que acontece? Chega a noite, o seu cérebro entende. Olha, é hora de dormir. 10 horas da noite, deixa eu dar um dormidinho aqui. Não tem luz, não tem socialização, né? Ele vai compreender isso. Então, eu começo o meu trabalho de corrigir a insônia lá pela manhã. Porque olha que legal que você falou. Eu estava com problema de insônia, estava com problema de dormir. Aí eu comecei a levantar pela manhã, me expor a luz natural. Ou seja, você começou a reduzir no seu sono, você começou a melhorar a sua insônia não no desespero à noite, mas pela manhã na hora que você acorda. Olha que legal isso. Por isso que eu sempre digo, problema de insônia é o problema das 24 horas. Não é lá chegar no meia hora antes de dormir e vamos tentar salvar o mundo e tomar remédio. O que é um grande problema. O medicamento para dormir, ele deve ser utilizado em alguns casos, mas nem de longe é a primeira opção. Esse é um problema, hoje em dia, na mentalidade das pessoas, no excesso de prescrição de medicamento para dormir, que é o quê? Não estou dormindo bem? Vou tomar a Rivotril, vou tomar a Zopden e por aí vai. Pera aí, não é bem assim. A primeira linha de tratamento para insônia em qualquer lugar do mundo é uma só. Higiene do sono. Se você tem uma insônia aguda de menos de 3 meses, se você tem uma insônia de mais de 3 meses, aí é a hora do remédio? Não. A primeira linha de tratamento é algo chamado TCCI. Terapia Cognitivo-Comportamental Específica para Insônia. Daí TCCI. Veja que a primeira linha de tratamento não passa por remédio, mas sim por mudanças comportamentais. Não é o que a gente vê na prática. Total, né? As pessoas estão tomando medicamento demais para dormir. Algumas pessoas realmente vão precisar, mas arrisco a dizer que a imensa maioria das pessoas que tomam hoje medicamento para dormir, de maneira alguma, deveriam estar tomando. Deveriam estar ouvindo o Lutz Podcast e colocando em prática isso aí. Verdade. Cara, tem alguma, assim, porque eu conheço muita gente que usa, que fala assim, ah, mas eu preciso do celular para eu pegar no sono, né? Fica lá no YouTube, Netflix, até cair no sono. Isso pode prejudicar também a qualidade do sono? Porque às vezes ela vai lá, ela está lá assistindo, caiu no sono, dormiu 9 horas, mas isso pode ter prejudicado a qualidade do sono dela? Pode ser que ela fique mais cansada? Ah, com certeza. A imensa maioria, inclusive aí, pode colocar. A imensa maioria das pessoas que acham que são pessoas noturnas, ah, eu durmo só de madrugada, não sei o quê, coloca na fazenda, coloca eles na fazenda, sem televisão, sem celular, para você ver o que acontece. O sono começa a bater 8 e meia, 9 horas da noite. Eu mesmo acho que sou uma pessoa super noturna, até eu ir para a fazenda, mas é 9 horas, 10 horas da noite que estou começando a querer dormir. Por quê? Porque nós estamos provocando essa questão noturna. Muita gente tem cronotipo noturno, é verdade. Mas mesmo essas pessoas estão indo dormir muito mais tarde do que normalmente iriam dormir se não tivesse esse excesso de estímulos noturnos que temos hoje em dia. Hoje em dia tem até um conceito que se chama de saúde cronobiológica. O que é uma saúde cronobiológica? É isso que a gente está conversando, ritmo biológico que esteja estruturado. Essa ideia de saúde cronobiológica vai ser cada vez mais difundida do mesmo jeito que hoje a gente fala sobre alimentação saudável. Mas a gente não fala muito sobre ritmo biológico saudável. Mas vamos falar. Isso vai ser cada vez mais conhecido. Porque quando você quebra o seu ritmo biológico, o que é que você tem? Você fica mal humorado, você fica irritado, a sua concentração fica muito pior, você começa a ficar lento durante o dia. Tudo isso pode alterar o seu desempenho. E para aquela pessoa que quer ter um alto funcionamento, ritmo biológico é essencial. O seu cérebro precisa de rotina, o seu cérebro precisa de ritmo. Porque o que é um hábito na verdade? Hábito nada mais é do que uma maneira do seu cérebro economizar energia. É isso que é. Então eu tenho um comportamento que é complexo e eu começo a transformar ele cada vez mais em automático. Então o hábito é um comportamento ou uma sequência de comportamentos que através da repetição eu começo a tornar ele automático ou semi-automático. É o que você faz ao aprender a dirigir. É uma série de comportamentos que você tem. Mas que de tanto repetir se tornam automáticos. Mas como assim eles se tornam automáticos? É porque o seu cérebro é uma grande máquina de poupar energia. Ele odeia gastar energia. E ele precisa fazer isso mesmo. Porque ele é um grande gastador. Ele tem aí o que? 2% do nosso peso corporal e gasta 20% da nossa energia. Ele gasta muito. Então é bom que ele economize. O seu cérebro é uma máquina de produzir hábito. Porque ele é uma máquina de economizar energia. E tudo que você coloca na sua vida vai se transformar em algum momento em hábito se você repetir o suficiente. Então imagina que o seu amigo aí está falando para você que dorme toda vez que mexe no celular. É claro, ele está mexendo tanto no celular durante tanto tempo, no mesmo horário, sempre quando está morrendo de sono, que ele acaba dormindo em algum momento. Mas, provavelmente, ele foi dormir mais tarde e dormiu pior porque está mexendo no celular. Não tem segredo. A luz para o seu cérebro representa uma coisa só. Sol, dia, hora de ficar acordado. A luz para o seu cérebro é um momento.